1, 2, 3, 4 O Grelon não precisa de muito não Só peço a Deus no teu saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar Um mé, leitinho dos meninos E o modo da mulher, o resto é só fé É o meu Eu vou nas águas sagradas da vida Eu já tô fome na mata meu leão de vida Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei na cama Bebe café Nas crianças Pois o camo e a Tudo isso foi de graça, não As coisas boas São de graça, não A vida de rua Mas não precisa de muito pra ser feliz não Só peço a Deus no teu dinheiro pra comprar um pé Um mé, leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um mé, leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Um mé, leitinho das crianças e o modo da mulher